Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Paloma Duarte retorna a Globo após 15 anos. Paloma Duarte estreou na Globo, passou longos anos lá, mas passou os últimos anos como contratada da Record. A atriz não pisa nos estúdios da emissora carioca desde 2004, quando atuou na novela Começar de Novo. De 2006 a 2013 a atriz trilhou o seu caminho no canal de Edir Macedo, onde integrou o elenco de 5 produções, mas nenhuma delas era com tema bíblico. Apesar de ter começado na Globo e passado longos anos por lá, essa será a primeira aparição de Paloma na trama juvenil. Informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Depois de ter trabalhado durante 13 anos na Record TV, tanto em novelas, séries, como coordenando um curso de capacitação de atores, Roberto Bom Tempo deixou o canal e agora foi escalado para uma produção da TV Globo. O astro atuará em Malhação, Toda Forma de Amar, temporada escrita por Emmanuel Jacobina, que terá Adriano Melo na direção, como informou a colunista Patrícia Kogut. Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, estará na próxima temporada de Malhação. O rapaz estreará na teledramaturgia, seguindo os passos de seus pais, na novelinha Têm da Globo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Pedro passou por testes antes de conseguir o papel. Sendo assim, ele será um dos destaques do elenco jovem. A participação da filha de Lília Cabral, Giulia Bertoli, em O Sétimo Guardião, causou boa repercussão entre os diretores da Globo a ponto dela ser convidada para um novo trabalho na emissora. Giulia aceitou o convite e foi confirmada no elenco da nova temporada de Malhação, cujo subtítulo é Toda Forma de Amar. A trama tem estreia prevista para abril. A boa notícia para o início da carreira de Giulia é que ela vai do começo ao fim na história Têm. A informação é do jornalista Flávio Rico, do UOL. Na trama das 21 escrita por Agnaldo Silva, ela interpretou a personagem da mãe em uma cena de flashback, quando foi abandonada por Egídio, Antônio Calone, no altar.